Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Estado de Marina Gonçalves, também para abenalizá-la. Sr. Ministro, venho-lhe falar do nosso distrito, em particular do eixo de ligação à Agda-Aveiro. Bem sei que está em curso e, portanto, as gentes da Agda ficarão muito contentes, certamente. Queria-lhe perguntar qual é o ponto de situação e calendário desta obra e perceber se ela será para executar o tão breve quanto possível. Depois, queria também lançar-lhe aqui um desafio, sei lá, saber se há aqui uma aspiração que pode ser viável e execuível. Falo-lhe de um nodo a um que pode servir três conselhos. O Conselho de Agda, Anadia e Oliveira do Bairro, três conselhos muito industrializados. Portanto, eu gostaria de perceber se é viável a criação deste nó, que será muito semelhante ao nó de Sor. Saber se me pode adiantar, se nos pode adiantar aqui um pouco sobre a viabilidade ou execuibilidade desta, da criação deste nó para servir estes três conselhos do nosso querido distrito. Muito obrigada.